Vós sois justo, Senhor, e justa é vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer a Santa Missa nas intenções de vocês que nos acompanham agora através da TV Arautos, todos que se inscrevem em nossas redes sociais. Hoje vamos pedir especialmente pelas aniversariantes Maria Pereira de Araújo, Maria Suey e Rosângela dos Santos. Também pelas Santas Almas do Purgatório, por todos os que estão aqui cooperando com a transmissão dessa missa aqui no estúdio da TV Arautos. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, Pai de bondade que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando um de vós tem uma questão com outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos, será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, sereis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida? No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes, que a igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura, ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastras, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores, terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós ereis isso? Mas fosses levado, fosses santificados, fosses justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fieis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e seão, se rejubire no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem arpas e tambor em sua honra, porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama o seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Por favor, queiram sentar para a nossa breve meditação do dia de hoje, essa quarta-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum. Quando nós conseguimos um lugar deserto, quando nós conseguimos apagar, fazer silenciar os barulhos exteriores, quando nós conseguimos também fazer, selecionar os ruídos internos da alma, preocupações, tristezas, mesmo alegrias, quando nós conseguimos fazer assim, a nossa alma começa a ouvir uma outra voz. Essa voz que fala no silêncio e que fala no interior de nossa própria alma, essa voz é a voz divina, é a voz de Deus. Quando nós conseguimos nos ilharmos por essa forma do mundo através da oração, nós vamos nos encontrar certamente nesse silêncio e como que nesse abandono em que a alma se coloca, nós vamos conseguir encontrar a Santíssima Trindade e nós vamos conseguir ouvir a Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos dá esse exemplo no Evangelho de hoje porque subiu uma montanha e passou a noite inteira rezando a Deus. Ele como homem, como filho de Deus, ele pede a Deus por aqueles que ele escolheu. A vocação de cada um a cada um deles, ele coloca já nessa oração. Depois, fortificado por essa oração, ele desce e vai encontrar e levar a palavra aos discípulos e depois também as multidões que o esperavam para ser curadas de várias doenças. Mas, ele dá-nos o exemplo. Se nós queremos encontrá-lo, nós devemos sair do barulho exterior, mas também do barulho interior. Nós devemos nos recolhermos quando precisamos tomar uma atitude, seja ela uma atitude simples do dia a dia ou uma atitude que requer uma ação que vai depois nos colocar numa nova perspectiva de vida, nós devemos primeiro nos encomendarmos a Deus. É dentro do silêncio que nós vamos conseguir fazer isso. Vamos pedir a Maria Santíssima, ela mãe junto ao Calvário, ela que guardou em si todas as belezas, todas as graças, tudo aquilo que ia observando em seu filho Jesus, menino, adolescente e já adulto, ela guardou tudo isso em seu coração dentro do silêncio. Vamos pedir a ela que nos dê essa graça de podemos ouvir essa voz, essa voz que fala no interior de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor A sede que ele saiu que ele o pagou. Amém. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, fonte de paz e de verdadeira piedade, concedem-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação da Eucaristia reforce entre nós os laços de amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convulsando. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em Vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo-o a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclama a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, perramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Certo. 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 Música Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa resolvição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornásseis dignos De estar aqui na vossa presença e vos serviços E nós explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós o seu amor e o seu Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco O nosso Bispo Odílio, nosso Peró João e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida Aculei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo Com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo Após, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória, agora e para sempre Amém Obedi-nos à palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento, os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Amém O corpo de Cristo Amém 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 Amém. 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 Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, mãe admirável de Deus, filha Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, esposa, filha de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres E bendita o fruto de vós, o ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida doçura e esperança, nossa salve A vós, para dão os degradados, filhos de erva A vós, os piramos gemendo e chorando Nesse mar de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós provei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendita o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa Atendei propícios clamores do vosso povo E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria Mãe de vosso Filho E do bem-aventurado São José Cássio Esposo e Esposo de Maria Subjuve Deus Subjuve Deus e instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder, prestar a enferma Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL